Descubra sua essência, a Ayurveda na fonte da sua saúde. Namastê. Então agora a gente vai falar de uma constituição Vata-Kafa. A gente já falou das constituições Vata-Pita, Pita-Vata, Pita-Kafa e Kafa-Pita. Tanto faz se expor isso numa ordem ou na outra. Talvez só essa ordem fique um pouco mais fácil de compreender, porque as constituições Vata-Kafa e Kafa-Vata são constituições a princípio, em um certo sentido, muito antagônicas. Enquanto o princípio do Vata é o movimento e o princípio do Kafa é o ficar parado, conjugar essas duas coisas é relativamente mais elaborado do que um movimento com intensidade ou então uma profundidade com intensidade, que era mais ou menos o que a gente vinha vendo até agora. Uma constituição Vata-Kafa é uma constituição onde o atributo de seco prepondera sobre o oleoso, só que essas duas coisas convivem. Então essa pessoa tem uma pele que é mais seca, mas com algumas áreas de oleosidade, principalmente rosto ou algumas áreas específicas. mas ela é uma pessoa que no geral tem a pele bem seca, ainda que ela perceba que às vezes o cabelo é oleoso, ou o rosto é oleoso, ou o que é que seja, seja oleoso. Então, às vezes aqui também, que é uma área bem Kafa. Então, essa pessoa, ela é uma pessoa que o atributo de leve é um pouco mais presente do que o atributo de pesado, mas esses dois alternam. Então, a palavra fundamental para entender Vata-Kafa, e tanto Kafa-Vata, é alternância. Uma hora é uma pessoa, outra hora é outra pessoa. Então a gente diz que, assim, constitucionalmente, a pessoa Vata-Kafa, ela é a pessoa mais bipolar do que existe, no sentido de que uma hora ela está super agitada, super Vata, querendo fazer um monte de coisa, escrever, escrever, escrever. Pessoa de constituição, Vata-Kafa, adora escrever. Mais do que falar, adora escrever. E outra hora para, e não quer fazer mais nada, quer ficar na rede. Aí vem outro impulso Vata, escrever, 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 e depois, pum, para de novo. Então, ela é assim, super agitada e para. Super agitada e para. Só que é mais super agitada e para do que para e super agitada. Então, essa é a principal diferença que a gente vai ver quando for entender o Kafa Vata. Mas, basicamente, ela é uma pessoa que sente muito, muito frio. E, principalmente, quando está um frio seco ventando. Quando, para essa pessoa, o vento seco e frio é o ó. Ela quer, assim, se empacotar e está debaixo da coberta. De preferência, com alguma coisa quentinha para tomar, para esquentar por dentro também. E ela é uma pessoa que o apetite é muito fraco, instável. E, principalmente, assim, quando dá fome, sente aquela fome. Se não comer logo, às vezes, já não sente mais fome. A fome, ela vem, assim, por relâmpagos. Bater um vento, bater uma fome. Então, essa pessoa tem que sempre estar com algum snackzinho nutritivo. Principalmente, de alguma coisa que seja muito nutritiva. E que esquente. Como o gergelim. Como o arroz integral. Então, comer coisas com uma boa quantidade de oleosidade e aquecidos. É bem importante para essa pessoa. De vez em quando, até uma certa friturazinha leve, ela consegue comer quando o clima está mais seco. Mas, principalmente, coisas que esquentem isso, para que ela tenha metabolismo. Então, picantes suaves, como o gengibre, um certo grau. O cominho é super importante. Um orégano, um manjericão. Todas essas são, o cardamomo, são picantes suaves que vão gerar uma boa capacidade sátua nela. Que é o que a gente vai falar daqui a pouco. A canela e o cravo já são mais secantes. A gente usa mais para o cafavato. Então, uma pessoa de constituição, vata-kafa, num estado sátvico, é uma pessoa que quer, de alguma maneira, abraçar o mundo inteiro. Mas o inteiro é mais importante do que o abraçar. Ela quer, de alguma maneira, comungar espiritualmente com todos os seres. Ela é uma pessoa, ao mesmo tempo, devota e holística. Então, ela deixa de ser uma coisa muito mística, de outros planos, muito vata. E a espiritualidade dela está voltada para os seres humanos, para os animais, para as plantas, para as coisas mais densas. Uma pessoa de vata-kafa, no estado sático, Ela é uma pessoa que busca fazer uma irmandade universal. Pronto. Ela é, ao mesmo tempo, universalista, só que fraterna. E esses atributos têm essa importância. Primeiro universalista, depois fraterna. Então, são pessoas que são muito propensas a seguirem líderes religiosos. Principalmente líderes religiosos, onde o atributo da devoção e o atributo do elevamento espiritual estejam mais presentes. São excelentes freiras, padres, no sentido de viver recluso no monastério entre irmãos. Não são andarilhos e peregrinos e monges austeros nas cavernas. Eles são monges entre os pares que comungam o mesmo pão, que celebram a mesma música, que cantam. Então, os dominicanos, por exemplo, seriam um bom exemplo. Os cantos gregorianos também, mais os gregorianos. Seriam ótimos exemplos de vata-kafa, onde tem o serviço monasterial, ele está a serviço da população, só que é de uma maneira reclusa. Não sai fazendo tanta pregação assim, a torto e a direito. As pessoas vêm até esses centros de espiritualidade pela reverberação da entuação de cânticos sagrados. Então, cânticos sagrados e danças são muito importantes nessa espiritualidade de comungão fraternal universal. Isso num estado sático, então, eles são líderes religiosos messiânicos, no sentido de que, messiânico ainda é mais rajádico, mas eles são líderes religiosos mais, de alguma forma, afastados e inseridos dentro da sociedade. Estão em assurance. Não estão exatamente ativos no mundo externo. Eles estão numa busca mais interna e mais para aquele povoado. Aquele povoado eles ainda consideram o mesmo locus do monastério deles, vamos chamar assim. No estado mais rajásico, essa característica de sátua começa a ficar mais agitada. Então, eles passam a ser evangelistas, no sentido de que eles pregam ao redor do mundo, mas eles retornam para o centro. Então, são bispados, onde cada vez mais você tem que espalhar aquele conhecimento e, nesse sentido, já começam a aparecer bispos, cardeais, monges superiores. Essas pessoas começam a ter uma busca por algum grau de reconhecimento espiritual de cuidado. Se, no caso A, a Madre Teresa está querendo fazer aquilo para o serviço da humanidade de uma maneira irrestrita e também sem o menor grau de distinção, todos nós pertencemos, no caso o rajásico, isso fica um pouco mais delicado. Já começa a ter uma noção mais de paróquia. Se a pessoa não segue aquele culto ali, ele pode até estar padecendo e tal, mas ele não precisa, de alguma forma, se incorporar àquela fraternidade. Então, ela começa a ficar alguma coisa mais... Ainda que a maçonaria tenha muito mais pita do que só vata e caf, começa a ficar uma coisa, nesse sentido, mais fechada. Você participar do nosso grupo, você tem que seguir as nossas regras do nosso grupo e, aí, tudo o que você tem de bom do nosso grupo, você tem acesso. Se não, você só tem uma amostra grátis para vir querer participar do nosso grupo. Então, nesse estado rajásico, ele ainda precisa de um elemento, de alguma forma, hierárquico e quem está no superior é o que esclarece os caminhos. Essa palavra dos caminhos, das sendas, é uma coisa, assim, bem nesse sentido de vata e caf, que é um negócio, assim, um pouco mais com a ideia de misericórdia. A perspectiva católica de misericórdia está muito mais relacionada... Você vê que aqui nos quadros são todos lânguidos, os olhos ficam assim, que é bem uma constituição vata e caf. Tem um período artístico aí que eu não sei e tem os autores que fazem aquelas coisas bem alongueadas e tal, aquelas catedrais enormes onde você se sente pequenininho, mas tem um contato com o universo e se sente humilde e se sente pouco potente. É uma característica vata e caf, que tem muito espaço e é mais rajásico no sentido de que as pessoas se sentem dominadas, se sentem os pastores. Essa é a palavra perfeita. O vata e caf é o pastor. Ele está levando o rebanho das ovelhas. Aí depois, quando ele fica num estado mais tamásico, ele deixa de ser só um pastor e ele passa a ser também um messiânico. Se você não me seguir, você vai se destruir. Passa a ser um discurso mais do medo e, principalmente, as pessoas passam a ter que seguir aquilo. Se antes havia uma possibilidade de você participar daquela comunhão, naquela fraternidade ou não, agora já não. Se você está de fora, pode ter certeza que a espada do juízo final ou a espada do apocalipse... Apocalipse é uma palavra ótima nessa situação porque mexe muito com a imaginação e mexe muito com os receios. E aí fala toda a sua família, para mexer lá com o caf, toda a sua família vai ser destruída se você não se converter. Se não for por ele, aí vai pela família. Então passa a ser um discurso muito mais assim, você é responsável por você e pelos seus entes próximos. E se você não fizer tudo certo, no dia do juízo final, você vai ficar de fora do paraíso. Não é nem queimar nas chamas do inferno, isso é mais pita, mas é ficar de fora do paraíso. E ele não usa nenhum grau de violência físico. A violência é só imagética, principalmente imagética, e é uma violência sentimental. Ele nunca chega e bate com a cruz em cima de você. Isso daí precisa ter pita para fazer isso. Mas ele é o missionário que fala, ó pecadores, redimí-vos agora ou sofram as consequências do purgatório infinito. Nem é tão inferno assim. Não tem muito fogo numa constituição vatacafa para ter essa imagem. Tem só o sofrimento e o abandono. A palavra fundamental, em termos tamásicos, numa constituição vatacafa, é o abandono. É o que ele mais sente pavor. E é como mais ele se sente. Ele se sente abandonado por Deus, abandonado pelo divino. E é essa sensação de abandono que move ele. E é isso que transparece no discurso. Uma pessoa de constituição vatacafa, ele é uma pessoa que, antes de tudo, tem uma sensação mínima de insegurança. Quando ele está num estado mais sático, essa insegurança se sublima e vira entrega, rendição. Mas ainda é um sentimento que tem características fisiológicas próximas. No estado de Herádias, essa insegurança acaba sendo mais, se vier mais gente para próximo, a gente acaba resolvendo. Então, é um problema quantitativo, não é um problema qualitativo. A gente tem que resolver isso através de aumentar a quantidade de gente do rebanho. Aumentar o rebanho. Quando aumentar o rebanho, o problema resolve. A questão da insegurança e do abandono e da sensação de uma certa grau de separatividade se resolve por mais gente perto. E não por um contato interno, como é no estado sático. No estado tamásico, isso já não é mais possível. Sente aquela sensação de que o divino está num lugar inalcançável e que você só vai resolver isso quando sair dessa terra. Então, é um discurso mais finalístico. Quando tudo aqui de matéria acabar, se identifica com a matéria porque tem capa, mas o vato meio que rejeita aquela matéria. Quando tudo esse material for varrido pelas águas ou pelos cavaleiros do apocalipse. Essa é a palavra do cavaleiro, né? Vem num cavalo. Negócio bem, de alguma forma, vata. Aí tudo vai estar resolvido. E aqueles que forem os fiéis. A palavra fiel é importantíssima. Porque junta tanto o vata quanto o capa. Os fiéis seguidores da palavra, e a palavra é bem importante, tem que ser falada, assim, é uma coisa vata. Da palavra vão ser redimidos. Vão sair do estado de culpa e de pecado. E vão ser, vai haver a redenção final, onde elas vão finalmente se sentir bem. Então, essa é a característica do estado tamásico, beleza? Então, foi vata, cafa, em estado de sato, aradis e tamás. Agora a gente vai ver cafa, vata e ver quais são as diferenças. Isso foi o máximo de sol que eu consegui aguentar. E ali, no fundo, o seco é para demonstrar o vata. Jai Gurudev. Descubra sua essência e viva com saúde. Sessões por Skype também disponíveis para você.